Rapaziada, seguinte Não sei se vocês lembram no último vídeo que eu fiz aqui no quarto antigo do Reinaldo Que eu encontrei meio que o diário dele, tá ligado? Que que é isso aqui, mano? Caraca! Isso aqui é uma agenda Eu, inclusive, ganhei uma dessa também Eu e o Reinaldo ganhamos uma agenda juntos A mesma agenda numa viagem que a gente fez E, mano, ele tem ela também até hoje Vlog de duas horas Reinaldinho versus mini Reinaldinho Passamos a noite em um ônibus gamer Caraca, mano, aqui tem todas as ideias do Reinaldo Enfim, nessa outra página aqui tem lista de convidados para a minha festa de aniversário Caraca, mano, será que ele vai fazer um aniversário? Vai ter o aniversário do Reinaldo E eu tô sabendo antes de todo mundo, pelo visto Deixa eu ver quem tá na lista Ó, pelo visto tinha três pessoas aqui que ele já desistiu pelas pessoas Aí tem o Tiago, o Nicolas, o Luiz, o Vini, a Larissa, a Marina, o Fernandinho, o Marcelinho A família dele Ué, cadê meu nome? Cadê meu nome nessa lista? Pois é, eu pensei o seguinte Se eu vim aqui uma vez e encontrei o diário do Reinaldo O que mais eu posso encontrar aqui, tá ligado? E olha que quando eu encontrei o diário dele Eu descobri que meu nome não tava na lista de aniversários, tá ligado? Até hoje eu não sei que aniversário foi esse que eu não fui convidado Mas enfim Tô aqui de novo porque se eu encontrei uma vez Eu posso encontrar de novo alguma coisa interessante sobre o Reinaldo, mano E olha isso Olha a bagunça que tá esse quarto agora Bagunça sim, né? Pelo visto tá tendo tipo uma mudança aqui Então meio que a cama dele tá em pé Olha isso A cama dele tá simplesmente levantada Tem uns sacos de isopor aqui Olha isso Eu não sei se isso aqui é pra vídeo, pra que que é Mas enfim As coisas do Reinaldo também estão aqui penduradas E mano, enfim Eu preciso procurar pra ver se tem alguma outra coisa Que seja, sei lá No mínimo secreta aqui, tá ligado? Já mostrei aqui que tem algumas fotos Inclusive tem essa foto Que foi quando algumas pessoas foram lá na mansão da Elo Vocês lembram da mansão da Elo, mano? Caramba Tem muito vídeo top que eu fiz lá, viu? Mas enfim Agora acabou a mansão da Elo, né? Da última vez eu acho que eu encontrei o diário Foi por aqui, ó Inclusive O que que tem dentro desse armário, mano? Eu não olhei ele Deixa eu ver Tem um porquinho de dinheiro Parecendo que... Pera Isso aqui tá me atrapalhando, mano Não tô conseguindo acessar Beleza O que que é isso aqui, mano? Caraca É o Neymar, mano É um bonequinho do Neymar Se não me engano Esse aqui é um dos bonequinhos Que o Reinaldo tava colecionando Tá ligado? Mas enfim Deixa ele ali agora Pelo visto não vai ter nada tão útil assim dentro aqui Olha Tem uma bolinha também Meio molenga aqui Mas enfim Deixa isso aqui também E deixa eu fechar isso aqui porque eu tô vendo que as coisas tão quase caindo Tem outras coisas ali em cima Mas eu já mostrei, né? Tem um negócio de boneca ali que até hoje tá ali Ele não pegou Não mexeu nisso Aqui tem um polvo gigante É aquele polvo bipolar Só que esse aqui, pelo visto, é o gigante Inclusive eu nunca brinquei com esse aqui, mano Esse gigante Eu nunca tinha nem visto o que ele tinha aqui Mas enfim Vamos continuar Aqui tem outras coisas, ó Tem um álbum aqui, ó Do Catar Tá vendo? Tem um outro álbum aqui também Deixa eu ver Nossa, isso aqui é tudo álbum da Copa? Olha essas edições especiais do álbum, mano Caraca, ele nem levou pra casa nova dele, tá ligado? Ele deixou aqui E isso aqui, vou te falar É raríssimo Opa Tem um negócio aqui O que é isso? Ah, tá Eu já tinha visto isso no outro vídeo também É um negócio do Brasil Tá, enfim Pera aí Vocês tão vendo a mesma coisa que eu? Olha isso Tem um negócio aqui em cima, ó O que é isso? Elo? Eu não tinha visto isso aqui da última vez, não, mano E pelo visto tem a ver com a elo, tá ligado? Será que eu devo abrir, mano? Eu acho que eu não vou abrir, não Eu acho que eu vou deixar aqui Não vou abrir porque vai que é alguma coisa secreta, né? Mas se bem que se for uma coisa secreta Eu faço parte da elo Então eu posso saber, né? Ah, vamos abrir, mano Vamos abrir porque eu quero saber o que é Tá, eu vou abrir aqui no cantinho Porque aí ninguém vai ver, tá ligado? Elo Olha isso Diário secreto elo Elo? Eu faço parte da elo E eu não fiquei sabendo de diário secreto E não faz sentido todo mundo da elo se juntar Pra escrever um diário, tá ligado? Deixa eu entender direito o que é isso aqui Uuuuh Lista de integrantes Enaldinho, Brenner, Nicolas, Vini, Luiz, Biel Caraca Então é um diário atualizado Porque antigamente tinha Jade Tinha Luísa Tinha outras pessoas na elo E realmente Agora a elo virou praticamente só nós aqui, né? E vocês estão conseguindo perceber Que aqui tinha outras páginas E que elas foram meio que arrancadas desse diário? Mano, e se essas páginas arrancadas forem Sei lá Segredo de todo mundo, tá ligado? Depois eu vou ter que procurar aqui pelo quarto Onde que estão essas páginas arrancadas Mas enfim Deixa eu ver o que mais que tem aqui Uuuuh Caraca Olha Enaldinho, né? E é a foto do Enaldinho E cada letra é uma coisa sobre ele É de encantador N de nervoso A de alto L de legal Dedicado, inteligente, nervoso Honesto e otimista Mano, parece que alguém pegou um diário E o diário na verdade não foi escrito pelas pessoas da elo Mas foi escrita por alguém falando sobre as pessoas da elo Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E se esse diário for uma dessas pessoas aqui Que escreveu esse diário E tá falando sobre as pessoas da elo, tá ligado? Eu já vou avisando que não foi eu, tá? Já vou avisando aqui Mas enfim, deixa eu ver quem mais tem aqui Uuuuh Brenner Sou eu aqui agora Tá, vamos ver o que falaram de mim, ó Bondoso Responsável Educado Nobre Caraca Nobre foi legal Educado Responsável Uuuuh Gostei, mano Deixa eu ver Quem mais tem aqui Ah, ó Tem o Nicolas, ó Notável Inteligente Carinhoso Otimista Legal Amigo E sorridente Legal O Nicolas realmente é sorridente Porque toda hora ele tá rindo de alguma coisa Tá, deixa eu ver quem mais tem aqui Vini Por que que no Vini não colocaram uma figurinha? Ah, eu acho que é porque quando lançou o álbum da elo Essas figurinhas são do álbum da elo Quando lançou o álbum O Vini ainda não tava gravando com o Enaldo, mano Então não tem figurinha dele, tá ligado? E aí a pessoa pra falar sobre o Vini Teve que desenhar o Vini aqui E que desenho feio, tá? Não tem nada a ver com o Vini isso aqui Mas enfim Vini Valente Incrível Normal E incrível de novo É, normal é paia Normal é paia Eu não ia querer que ele chamasse de normal, mano Tipo assim Tem o Luiz também Legal, útil, interessante, simpático Tem o Biel aqui também Bom, íntegro, educado e leal Pelo visto só falando coisas boas de todo mundo, né? Não é um diário, sei lá Que tá falando mal das pessoas Mas peraí Que que é isso aqui, mano? Olha isso Tem uma parte aqui que meio que juntou eu e o Enaldo Olha isso Em algumas páginas tá juntando dois integrantes da elo Aqui juntou o Biel e o Nicolas E aqui juntou o Vini e o Luizinho Mas isso é o quê? Será que tá montando, tipo, times? Sei lá, eu sou do time do Enaldo O Vini é do time do Luizinho E o Biel é do time do Nicolas Eu não tô entendendo direito esse diário, não Tá muito mal explicado isso aqui Tá, mas continuando Tem mais coisa ou acabou? Ah, não, tem mais coisa Eu já vi ali, spoiler Ah, aqui, ó Agora falando de cada um O Enaldinho disse para não contar o segredo pra ninguém Que segredo? Tem algum segredo que é sobre o Enaldo E a pessoa que escreveu o diário sabe de um segredo Então deve estar escrito aqui em algum lugar Tá, deixa eu continuar, então Tá, conta o segredo Contou? Cadê? Cadê o segredo? Ah, mano, não contou Tá, aqui tem o Nicolas, ó Vi o Nicolas pegando doces escondido na geladeira Mano, chegou uma parte onde tá contando alguns segredos de cada integrante da Elo Caramba, eu não quero nem ver o meu Inclusive falando no meu Olha o meu aqui Peguei o Brenner cutucando o nariz Isso é mentira, tá? Isso é mentira Já percebi que tudo que tá escrito aqui nesse diário é mentira Eu não cutuco o nariz Deixa eu ver O Biel soltou um pum antes da gravação Mano, eu acho que o Biel não ia gostar de saber que esse diário tá aqui, tá ligado? Eu queria saber quem que escreveu esse diário, mano Vini, aqui ó Vini Perdeu no jogo de futebol com os amigos e não contou pra ninguém Ah, o Vini fica aí pagando de que sabe jogar bola De que joga bem Mas pelo visto, às vezes ele perde um jogo de futebol e não conta pra ninguém Ele só conta as vezes que ele ganha, tá ligado? Bom saber Opa, opa, opa Tem figurinhas do Enaldo aqui nessa página E tão coladas Será que essas figurinhas, sei lá, são premiadas, tá ligado? Será que são figurinhas que já vem com alguma carta lendária? Mano, eu não sei se eu devia fazer isso, mas eu vou abrir esses pacotinhos Eu vou abrir e depois eu compro outros pacotinhos e boto aqui de novo Tá, vamos abrir esse primeiro pacotinho aqui E pelo visto, mano, não tem figurinha lendária, olha só Tem a Larissa, tem o Enaldo E essa aqui é a única que brilha, mas isso aqui não é uma figurinha lendária Vamos ver esse outro pacotinho aqui Ó, tô abrindo ele e... É Pelo visto, nenhum desses pacotinhos era premiado com figurinhas lendárias, mano Essa aqui foi a brilhante desse pacotinho Isso aqui, se eu não me engano, não é uma figurinha lendária Mano, agora eu tô preocupado, véi Tinha uma página que falou que o Enaldo pediu pra não contar o segredo pra ninguém Ou que a pessoa sabia o segredo do Enaldo e não era pra contar pra ninguém Mas aí eu pergunto pra vocês Quem será que escreveu esse diário? Será que foi um dos integrantes da Elo que escreveu falando sobre os outros? Será que foi alguém de fora ou da produção que escreveu sobre o elenco da Elo? Isso é uma coisa que eu vou fazer de tudo pra descobrir O que é isso é uma coisa que eu vou fazer de tudo pra descobrir E aí E aí E aí E aí E aí